Não se preocupe, nós vamos fazer isso. É um pedaço de cacau. Quem está aprendendo línguas novas e tem problema com tradução, respira! É, galera, a questão da tradução ao aprender um novo idioma é mais comum do que parece. Não acontece só com você, não. Mas vamos descobrir nesse vídeo o que a gente pode fazer para parar de traduzir as coisas ao falar inglês. Fala, galera! Sejam bem-vindas ao Inglês é o Canal, o canal que é a sua cara! Eu sou a Carol e não desiste de mim ainda não, porque esse tema é um tema essencial para o seu aprendizado da língua. E se você gostar, lembra de se inscrever e deixar aquela curtida aí no canal, hein? Vamos ajudar a gente! Vamos começar com a pergunta, então, por que eu não posso traduzir? É errado? Não é que seja errado, mas português e inglês são línguas diferentes. Cada uma possui a sua estrutura e as suas peculiaridades. E o que costuma acontecer quando a gente está aprendendo uma língua nova? A gente quer trazer o que a gente já sabe da nossa língua mãe para a língua que a gente está aprendendo, certo? E a gente acaba querendo falar o inglês da mesma forma que a gente já fala o português. Mas o português você já vem aprendendo há anos e no inglês você ainda é um baby. Então, tem que baixar a bola um pouquinho, porque a gente não vai conseguir falar o inglês da mesma forma que a gente fala o português. A gente tem que falar de uma forma mais simplificada. Existe essa lacuna entre a nossa língua materna e a língua que a gente está aprendendo. E para a gente conseguir chegar num nível mais avançado, num nível de conseguir se expressar de uma forma mais natural e mais parecida com a gente, digamos assim, é necessário ter muito contato com a língua. E é aí que entra um grande problema, porque você já tem uma língua para se basear, certo? E aí você quer trazer o que você já sabe dessa língua para a língua que você está aprendendo. Então, quando você quer dizer algo como eu tenho fome ou você me faz falta, você conhece uma palavra ou outra e aí você vai e busca a palavra que você ainda não conhece no tradutor, no dicionário e você só junta uma coisa com a outra. Você coloca palavras do inglês em estruturas do português. Então, acaba saindo alguma coisa do tipo eu tenho fome, estou com fome. Aí você vai e fala tenho, é have. Fome, procurei ali no dicionário, é hunger. Então, vai ficar I have hunger. Você traduz ali e faz sentido, é have hunger, ok? Você me faz falta. Então, você não sabe como fala falta. Você vai e procura, descobre que é miss e aí você vai e cria a estrutura. You make me miss. Eu, inclusive, já me deparei com essa construção algumas vezes já. Não faz sentido nenhum no inglês, porque o que você está fazendo é basicamente construindo uma estrutura nova, como se você estivesse construindo uma língua nova. Porque você está pegando ali palavras do inglês e colocando na estrutura que você já tem que é o português. Você monta algo que para quem fala inglês não faz sentido. Por isso que traduzir não é o ideal. Então, não pode traduzir nunca, tipo nunca mesmo? Não é que não pode traduzir nunca. Não é o ideal. Mas se funciona para você, beleza. Se para você você está conseguindo se desenvolver dessa forma, não é que você está proibido de fazer a partir de agora. É só que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da tradução literal. Hoje em dia, o tradutor já está até mais espertinho. Você acaba até encontrando uma tradução mais adequada. Isso se você coloca a frase inteira. Se você coloca palavras soltas, às vezes não faz muito sentido. O problema é ser totalmente dependente da tradução correspondente de cada palavra que você aprende. E isso acontece muitas vezes e muitas vezes em relação a você entender o que está sendo dito. Alguém fala alguma coisa, você entende, mas você quer porque quer saber o que é a tradução daquilo. Não é entender a ideia, não é entender o contexto. Isso é saber a tradução. Quando a gente fala em português mesmo, a gente fala, tudo bem? Como você está? E aí? Beleza? Tudo isso quer dizer a mesma coisa, certo? Como está você? Como você está? Coisas do tipo. O inglês também vai ter essas mesmas ideias. Então você pode falar, how are you? How are you doing? How have you been? What's up? Você fala várias formas diferentes e aí você quer porque quer saber o que significa cada uma daquelas coisas que estão sendo faladas, sendo que você já entendeu o contexto, você já entendeu a ideia de como que é falado, você sabe responder, você sabe se comunicar usando aquilo. Então ficar preso à tradução não é o ideal. É muito mais produtivo trabalhar com contexto e significado, com equivalência daquilo que quer dizer no português. Se você é muito apegado ainda a essa ideia de, não, eu preciso saber o que quer dizer em português. Não traduz, vai pelo contexto, vai pela equivalência. Acha alguma coisa que se relacione àquilo que você quer dizer. Eu sei que é muito difícil a gente não pensar na nossa língua. Eu mesmo tenho muito desse problema ainda de querer saber assim, ah, beleza, eu não traduzo palavra por palavra, mas eu quero entender o que quer dizer aqui na nossa língua. Não sei se é porque a gente acaba ensinando e se pega presa nesses vícios, mas algo que eu estou tentando perder, né? Por isso a importância de se aprender através de chunks of language, de blocos, né? De palavras, blocos que fazem parte da língua. Porque dessa forma você entenderia que você me faz falta é I miss you. É a mesma coisa que a gente fala quando eu estou com saudade de você ou estou com saudade, né? Basicamente. E aí, desse jeito, você acabaria entendendo que você me faz falta é I miss you. E eu tenho fome é I'm hungry. E não ficaria naquele questionamento de, ah, mas por que que é assim se em português não é? Em português é tenho, por que que eu falo I am, não I have? Só é porque é assim. Aceita, é aceitação, é a palavra da vez. A gente tem que entender que as línguas são diferentes. Cada uma tem a sua forma de ser dita. E acaba que a sua evolução vai ficar muito mais fácil. Quando você fosse comunicar com alguém, você não vai ficar prestando atenção a cada palavra que está sendo dita pela pessoa. Pra você tentar entender aqui, lembrar lá na sua cabeça o que que significa essa palavra. Ah, beleza. E você ainda tem que entender o que a pessoa está falando pra poder conseguir responder. Pensar na sua resposta em português, traduzir e responder. Demora tempo demais, gente. Não dá tempo. É loucura tentar fazer dessa forma. Não funciona. Certo. Então, como fazer pra pensar direto em inglês e parar de traduzir na nossa cabeça? Bom, a primeira dica que eu tenho pra te dar é pra você começar tendo o máximo de contato que você puder com a língua. Todo dia. Todo dia. E não é estudar o inglês. É pra você se inserir na língua. Então, ouça e leia coisas em inglês. Coisas que você já gosta de fazer em português, mas aí você tenta fazer aquilo no inglês. Porque dessa forma você vai estar se forçando a estar em contato sempre com a língua. E aí tem que ser algo apropriado pro seu nível. Nem que seja fácil demais pra que você não aprenda nada. Nem muito difícil que você não consiga nem captar o contexto, a ideia do que tá sendo passado. Porque a gente aprende a língua de verdade quando a gente consegue entender o que tá sendo passado. Certo? Então, a gente adquire a língua pela compreensão. Nesse primeiro momento, tente repetir frases simples que você ouve. Eu recomendo que você não comece criando frases. Sim, a gente conversar com a gente mesmo, pensar em inglês. Isso tudo é muito importante. É muito mais produtivo que você repita frases simples, frases curtas, pra você ir pegando a ideia da língua, do que você construir usando aquela estrutura errada. De pegar palavras em inglês e colocar ali na estrutura do português. E acabar montando alguma coisa que não faça sentido. Ou então, se você quiser criar alguma coisa, procura no dicionário. Lembra de não procurar palavras soltas. Sempre contextualizar. É bom que você use um dicionário em inglês em inglês. Pode ser aquele Learner's Dictionary. Que ele vai dar explicações usando palavras mais fáceis. E assim você já vai aprendendo outros vocabulários em contexto. Eu vou deixar na descrição o link pro Oxford Dictionary. E aí, você tenta entender o que aquela palavra quer dizer. Sem traduzir. Mas entender. Compreender o significado dela. Joga a palavra lá no Google Imagens. Tenta colocar ela num contexto que seja relevante pra você. Traz ela pra sua experiência pessoal. Fica muito mais fácil você lembrar um vocabulário dessa forma. E se mesmo assim, depois de procurar no dicionário em inglês em inglês. Ou jogar no Google Imagens e não conseguir entender o que aquilo quer dizer. Beleza. Vai lá no tradutor. Mas lembra sempre de colocar no contexto. Aí depois você procura aquela palavra sendo usada em outros sites. Como o Youglish. Que ele vai colocar pessoas usando elas em diferentes contextos. Porque aí você pode entender se aquela palavra tá realmente fazendo sentido da forma como você quer usar ela. O importante é não ficar indo sempre direto pro tradutor e acabar ficando dependente dele. Beleza. Não use o tradutor como a sua muleta. E aí após um tempo recebendo bastante informação na língua. Ouvindo, repetindo e entendendo o que você tá fazendo. Comece a trabalhar de forma mais ativa. Produzindo na língua. Comece a construir frases simples com objetos ao seu redor. Descreva as suas ações. Desnarre as coisas que estão acontecendo à sua volta. Isso vai ser muito bom pra você adquirir vocabulário. Porque você provavelmente vai se deparar com objetos que estão ao seu redor. Mas que você não sabe identificar exatamente o nome em inglês. E aí você pode procurar como são objetos. Objetos principalmente. É bom você jogar no Google Imagens. Que aí você consegue relacionar com algo que pra você é uma referência pessoal. Certo? Então você consegue criar uma emoção relacionada àquele objeto. Então procura um que seja parecido com o que tem na sua casa. Cria um flash card com aquele objeto. Isso vai ser muito bom pra ampliar o seu conhecimento. A sua conexão com a ideia da palavra que você tá aprendendo. Outra dica é pra você tentar dizer o que se passa na sua cabeça em inglês. Você já reparou como a gente tá sempre pensando em alguma coisa? A gente tá planejando o futuro. Tá lembrando do passado. Tá analisando, avaliando alguém ou alguma coisa. Tá sempre alguma coisa passando ali no fundinho da nossa cabeça. E aí quando você perceber que você tá pensando alguma coisa. Tenta pensar aquilo em inglês. Então você volta e faz aquele mesmo pensamento em inglês. Porque dessa forma você vai praticar muito. E você não vai tá falando. Vai ser tudo na sua cabeça. Desafiador, não é mesmo? Quando a gente pensa, a gente se julga muito menos do que quando a gente fala. E isso vem com a prática, gente. Não vai acontecer do dia pra noite. Não é pra você brigar com você mesmo. Quando você perceber que você tá pensando em português. Não tá pensando em inglês. Não. Isso aí é pra você desenvolver com o tempo. Isso é algo que não vai acontecer da noite pro dia. A gente vai fazendo todo esse processo. E aí você vai percebendo a melhora com o tempo. Beleza? Tenta fazer tudo que você puder em inglês. Trazer sua vida pro inglês. Se você puder ter um diário, um journal. Colocando seus sentimentos. Colocando como que foi o seu dia em inglês. Também fazer lista de supermercado. Começar a anotar o nome das coisas em inglês. A lista de seus afazeres, né? Os seus to-do lists. Suas redes sociais já devem estar todas em inglês, por favor. Computador, celular. Então isso vai ajudar muito você a adquirir vocabulário inconscientemente. Porque você tá ali todos os dias vendo aquilo. Você nem percebe que tá em outra língua. Você só faz porque você sabe que é aquilo que se faz. Tenha pequenos diálogos com você mesma. Isso na sua cabeça. Lembra? Porque a gente acaba se julgando menos. Então você começa a imaginar diversos tópicos. Você conversando com pessoas diferentes. Sobre várias coisas. Já seria meio que uma preparação pra uma conversa real. Claro que as pessoas não vão seguir necessariamente o seu roteiro. Mas você pode praticar usando contextos diferentes. E acontecendo coisas de formas diferentes. Então é uma forma de você acabar praticando. Lembra daquela ideia de pensar as coisas em inglês? Tenta começar e terminar o seu dia com o inglês também. Quando você acordar. Antes mesmo de você levantar da cama. Já tenta pensar como é que vai ser o seu dia. As coisas que você vai fazer durante aquele dia. Tudo isso em inglês. E aí antes de dormir. Você recorda o que aconteceu. Isso é ótimo pra você praticar tempos verbais no futuro. Coisas que você vai fazer. E no passado. O que você já fez. Aprenda algo novo. Algo que você queira muito aprender. Em inglês. Então vamos supor que você quer aprender a tocar violão. E aí você começa a procurar como que funciona. Vídeos no YouTube. Tudo em inglês. Você vai começar a aprender aqueles vocabulários. Já na própria língua. Vai ser ótimo. Porque você não vai ter nem as palavras em português. Pra você tentar traduzir. Isso foi o que aconteceu comigo na aviação. Eu não sabia nada de avião gente. Nada de aviação. E aí lá o treinamento é todo em inglês. Então quando a gente começa a ver as coisas. Eu não sei um monte de palavras em português. Porque pra mim aquilo lá está no contexto do inglês. Eu não saberia nem traduzir aquelas palavras. Então é assim. Algo que realmente acontece. Isso é muito bom. Se você quiser procurar alguma coisa. Vamos supor que você queira pesquisar alguma coisa. Você vai lá e pesquisa em inglês também. Porque dessa forma você vai estar adquirindo vocabulários novos. Relacionados àquilo que você está pesquisando. Então isso é excelente. Outra coisa que é essencial é você ser consistente. Você tem que se envolver no processo. Isso é um processo que vai demorar algum tempo. Mas conforme você for vendo resultados. Você vai continuar se empolgando. Para poder seguir em frente. Seja consistente. Faça todos os dias. Nem que seja um pouquinho. Faça por prazer. Faça porque você gosta. Envolva emoções positivas no processo. Não faz porque é uma obrigação. Porque eu preciso. Eu acho que é extremamente necessário. Vai mudar a minha vida. Não. Não é assim que funciona. Aprender já com ódio no coração. Dizendo que é tudo difícil. Que não faz sentido. Porque você quer questionar tudo. Porque não é assim no português. Isso vai tomar muito mais tempo no seu aprendizado. E vai tornar ele muito mais difícil também. Por isso que se for algo que você faz. Porque você gosta. É muito melhor. Porque torna o processo muito mais interessante. Muito mais prazeroso. Mesmo que você não tenha aquela paixão pelo inglês. Assim. Você quer aprender. Porque você acha que é importante. Mas você ainda não tem aquele negócio assim. Ah, eu preciso. Eu gosto de aprender inglês. Tenta fazer de uma forma que seja mais leve. Porque senão vai se tornar um processo muito doloroso. E você vai desistir. Isso é fato. Muita gente desiste no caminho. Porque não tem paciência. Quanto tempo você demorou pra falar português do jeito que você fala hoje? E uma dica bônus que eu dou. É. Comece simples. Hoje eu tô passando várias informações pra vocês. Mas vocês não precisam começar a aplicar tudo isso do dia pra noite. Começa fazendo uma coisinha. Muda o seu telefone hoje. Começa a se envolver mais com música. Você provavelmente gosta de música. Algum tipo de música em inglês, certo? Então, começa a se envolver mais no processo. Nem que seja um pouquinho. Mas, faz isso na outra semana. Então, tenta fazer o que for possível pra você. Sem que você se sobrecarregue. Sem que você sinta aquela pressão de que Ah, eu preciso fazer. Preciso pensar tudo em inglês agora. Porque se eu não pensar em inglês, tá errado. Não vou aprender nunca. Não. Não faz assim. Porque isso não te ajuda a se desenvolver. E você vai acabar querendo parar no meio do caminho. Porque você vai sentir muita pressão. E comemore cada simples vitória. Nem que seja responder alguma coisa no automático. Nem que seja alguém falar pra você. What's up? E você souber o que responde. Você já vai no automático falar. Oh, not much. And you. Comemore as pequenas coisinhas do seu dia a dia. Alright? And that's it. Have fun. See you later. Tchau. Tchau. Tchau.